Olá galera, tudo bem? Meu nome é Vika Viante, eu sou guitarrista da Banda Mitológica e eu convenço as pessoas de que é possível tocar guitarra. Não importa a fase da vida que você tá, não importa se você já começou e teve que parar e também não importa se você não tem guitarra ainda. E nessa série de vídeos que eu chamo de cases de sucesso, eu mostro curiosidades da vida de alguns músicos que mostram que a carreira deles não foi tão óbvia quanto a gente imagina. Todo e qualquer ser humano tem seus obstáculos. Às vezes eles põem a carreira em xeque, mas na maioria das vezes isso vem para agregar alguma coisa, como na vida de qualquer pessoa. Já dizia Candinho Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Acredito. Olha só essa história. Todo mundo conhece o Tony Iommi. Se você não conhece, é o guitarrista do Black Sabbath, o dono do Black Sabbath, o cara que inventou o heavy metal. Quando ele tinha 17 anos, ele trabalhava numa metalúrgica música lá em Birmingham, na Inglaterra. Aliás, essa coisa de heavy metal, metalurgia, tem a ver, mas esse é papo para outra hora. Bom, o Tony trabalhava de soldador. Ele já tinha decidido que ia viver da música, que ia tocar guitarra. Aí reza a lenda que um certo dia ele decidiu que ia abandonar a fábrica música para virar músico e nem ia na parte da tarde, no turno da tarde. E a mãe dele, a dona Silvia, persuadiu ele a ir trabalhar à tarde. E ele chegou lá, um companheiro dele que operava a outra máquina, que ainda não tinha ido. E aí colocaram ele para operar aquela máquina lá, que era uma máquina de corte. Vai vendo. Palavras dele. Me colocaram numa máquina imensa e eu não sabia como manusear. Tinha uma guilhotina que cortava as placas de metal lá e em certo momento o Tony se distraiu e a mão dele decepou parte do dedo anelar e do dedo médio da mão direita. Aí você vai dizer Ah, Vica, mas mão direita é beleza. Mão direita tá palhetada e tal. Não. O Tony é canhoto. E ainda ele puxou a mão na hora e ainda deu uma piorada ali na coisa. Bom, o Tony acabou no hospital e o médico disse para ele que nunca mais ele ia poder tocar guitarra. Aí o Tony pensou. Não, não é possível. Tem que dar um jeito de continuar tocando. Aí o próprio patrão do Tony mostrou para ele um guitarrista belga de jazz que tocava apenas com dois dedos chamado Django Reinhard. Aí ele foi para casa, pegou plástico, pegou tampinha de garrafa, pegou pedaço de couro e foi moldando algumas próteses caseiras para poder continuar tocando. Essas próteses faziam a função da ponta dos dedos, né? Hoje em dia ele usa próteses muito mais modernas, tudo fabricado, bonitinho, mas na época ele improvisou e fez o que deu. Bom, olha onde isso vai dar. Uma das iniciativas que ele teve foi colocar cordas mais finas na guitarra e usar afinações mais baixas. Mais baixas, quando a gente fala, é quando você solta as cordas, deixa as cordas mais moles, vamos dizer assim. E isso faz com que, consequentemente, as notas fiquem mais graves e o som fique mais pesado. Na época nem tinha jogo de corda mais fino, ele teve que pegar de banjo. Então, inicialmente, ele pensou em colocar as cordas de um jeito mais confortável para ele mesmo tocar. Mas, no fim das contas, isso foi dando mais peso ao som do sabá e deixando mais obscuro essa vibe do heavy metal e o cara simplesmente inventou o que veio a ser o heavy metal. Ou seja, às vezes acontece uma merda tão grande na vida da gente que a gente pensa Pronto, fodeu, né? Acabou, perdi, não dá mais. E às vezes é só o começo de uma nova história que talvez não seria assim se não tivesse dado esse perrengue lá atrás. Bom, já que falamos de um guitarrista sem dedo, que tal um baterista sem braço? Se você não conhece, existe uma banda britânica chamada Death Leopard, uma banda sensacional e muito antiga. Eles iam vir para o Rock in Rio em 1985, só que deu ruim. O baterista do Death Leopard, chamada Rick Allen, passou ano novo com a família na Inglaterra, pegou o Corvette, na época ele tinha 21 anos, pegou seu Corvette e saiu. Encontrou um louco com Alfa Romeo que intimou ele a fazer um racha. Olha a merda! Bom, se perdeu numa curva, o carro caiu por um paredão de pedra, ele foi arremessado para fora do carro e segundo conta a história, ele estava com o cinto de segurança mal colocado e isso fez uma lesão no braço esquerdo dele muito grave. Ele foi para o hospital, a galera arrumou o braço dele, vamos dizer assim, e por causa das infecções acabou que não deu boa. Agora, tiveram que amputar o braço dele. Ele ficou três semanas e meia no hospital e o Death Leopard cancelou todos os compromissos. Aí você vai pensar, putz, ferrou, deu ruim, né? Baterista sem braço. Ele deu um jeito, adaptou a bateria dele para tocar parte das peças com os pés e em 1988 eles já lançaram um puta álbum chamado Styria. E de lá para cá já são mais de dez discos de uma banda com um baterista sem braço. Olha o candinho de novo aí. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Outra história muito curiosa é de um baita guitarrista chamado Jason Becker. Jason é aquele cara que aos três anos ele já tocava violão. Com 16 anos ele teve um projeto com o Marty Friedman, ex-guitarrista do Megadeth, chamado Cacofoni. Um negócio fantástico. Com 20 anos ele já foi convidado para substituir o Steve Vai na banda do David LeRot. Só que bem nessa época ele foi diagnosticado com ela. Esclerose lateral amiotrófica. Ele mancava, tinha problemas no movimento da perna e a galera pressionava ele para ele ir no médico e tudo mais e ele foi e ele recebeu esse diagnóstico. No decorrer dos anos ele foi perdendo os movimentos. Só que como característica dessa doença, a parte cognitiva, visão, audição não foi comprometida. Mas chegou um momento que ele parou de falar, que ele teve que parar de tocar guitarra e também respirar a base de aparelhos porque o diafragma dele também não funciona. Porém, o Jason continuou compondo e fazendo música. Você acredita? O pai dele desenvolveu uma parada lá, que o Jason aciona o computador através do movimento dos olhos. Em 96 ele lançou um disco chamado Perspective, que é o primeiro álbum de um artista sem movimento. Fora que as músicas são mega complexas, né? Outro caso conhecidíssimo de superação é do Mickey Mars. Inclusive isso aparece no filme do Motley Crue. Fica a dica para quem não assistiu o filme. Um baita filme. Quem não sabe da história dele pode até estranhar o jeito dele, a postura que ele tem. E na verdade ele foi se atrofiando por conta da espondilite aquilocente. Que nada mais é que uma forma de artrite que afeta principalmente a coluna vertebral. Ela é causada por uma inflamação crônica das articulações e dos ligamentos da coluna vertebral. Isso causa rigidez e muita dor. Inclusive isso aparece no filme. E o fato dele usar o saltão é porque ele diminuiu da altura por conta dessa envergadura. Hoje ele tem mais de 70 anos e agora digamos que ele parou de fazer tour, de tocar, de viajar. E com certeza é um grande exemplo de superação. Bom, o último caso menos expressivo, mas também importante é o meu caso. Eu fui diagnosticado com síndrome de Chiari tipo 1. A síndrome de Chiari tipo 1 é uma condição neurológica em que o cerebelo, que é a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos, se desloca para baixo e comprime o tronco cerebral. Basicamente, essa compressão não deixa escoar os líquidos ali do cérebro para a coluna e tudo mais e aquilo vai se acumulando. E causa perda de equilíbrio, dor de cabeça, perca dos movimentos, da sensibilidade, instabilidade para andar, muita dor de cabeça, tontura e aquela velha depressão. Inclusive meu lado esquerdo até hoje é um pouco menos sensível do que o lado direito. Eu quase perdi minha voz. O lado esquerdo das minhas cordas vocais ficou paralisado. Para tocar guitarra, a minha mão esquerda é menos sensível às pontas dos dedos e de vez em quando até é levemente amortecida. Fui submetido a uma baita cirurgia na cabeça, mas deu tudo certo. A descompressão foi feita, o líquor passou a escoar certinho e tudo foi resolvido, embora algumas sequelas ainda ficaram. Bom, depois disso eu passei a dar mais valor à guitarra ainda, porque eu utilizo, vamos dizer assim, como uma fisioterapia, um estímulo fino para a parte neural, parte sensitiva. Então, independente dos percalços, a gente tem que insistir, a gente tem que seguir em frente e a gente tem que tentar continuar fazendo o que a gente gosta. Eventualmente a gente pode desistir, mas uma hora a gente precisa levantar e continuar, não tem jeito. Bora lá! E é sempre importante lembrar dessas pessoas que inspiram a gente e também lembrar sempre da frase do Candinho. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E aí Tchau, tchau.